a palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes estou muito feliz de poder partilhar com você hoje sobre uma pessoa emblemática da Bíblia que retrata para nós o que nós chamamos de paciência triunfadora vamos basear esta mensagem na carta de Tiago capítulo cinco versículo onze vamos ouvir a leitura deste texto e eis que temos por felizes os que perseveravam firmes tem desouvido da paciência de Jó e vistes que fim o senhor lhe deu porque o senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo paciência triunfadora você tem paciência você é uma pessoa calma quando a situação foge do seu controle você se estressa você se rebela fica nervoso levanta a voz perde as estribeiras agride as pessoas como é que você se classifica que nota você dá para você mesmo nesta área da paciência a Bíblia fala de Jó e é do domínio popular essa ideia da paciência de Jó quando a Bíblia fala que Jó foi paciente não fala que Jó foi um paciente ou era paciente do ponto de vista estoico que ele se sentou num canto da sala e ficou mordendo os lábios trincando os dentes aguentando calado os problemas da vida não Jó não foi esse tipo de homem paciente não Jó sofreu golpes terríveis na vida ele foi provado testado porque satanás acusou a Deus e acusou a Jó acusou a Deus de subornar Jó com bênçãos para receber dele adoração e acusou veladamente Jó de servir a Deus por interesse e então Deus permite que Jó seja aprovado nas cinco áreas mais importantes da vida a vida financeira os filhos a saúde o casamento e as amizades Jó sendo o homem mais rico do oriente foi a falência Jó sendo um pai exemplar e tendo dez filhos a quem ele ainda depois de adultos orientava e intercedia por eles precisa sepultar todos os filhos no mesmo dia sendo um homem saudável foi acometido por uma doença maligna que abriu feridas em todo o seu corpo da cabeça aos pés no auge do seu desespero e no profundo do abismo de um sofrimento atroz sua mulher diz pra ele ainda conservas a tua integridade amaldiçoa o teu Deus e morre vieram os amigos de longe pra consolá-lo e a sacaram contra ele os mais pesados libelos acusatórios chamando-o de ladrão de adúltero e de explorador dos órfãos e das viúvas Jó estava golpeado nas áreas mais importantes da vida o que que ele fez ele fez o que você e eu faríamos Jó levantou aos céus nada menos do que dezesseis perguntas porque eu estou sofrendo porque minha dor não cessa porque que eu não morri no ventre da minha mãe porque que eu não morri ao nascer porque que o senhor não me mata de uma vez porque eu enterrei meus filhos a única resposta que ele encontrou de Deus foi o silêncio silêncio gelado perturbador Jó levantou aos céus trinta e quatro queixas contra Deus a única resposta que ele encontrou foi o silêncio de Deus nenhuma palavra nenhuma resposta nenhum sinal do favor de Deus nenhuma luz no fim do túnel esse homem foi reduzido a uma situação de vergonha de opróbrio de tristeza de dor ele ficou magro magérrimo macérrimo de couro furado pelas costelas em ponta chagado uma ferida aberta uma carcaça humana um aborto vivo ele estava de fato no fundo do poço porém apesar de perder tudo ele não perdeu a sua fé em Deus ele arranca do peito um brado de esperança e diz mas uma coisa eu sei é que o meu Redentor vive e eu verei o meu Redentor Satanás pensou que se Deus tirasse de Jó o que Deus havia dado para Jó Jó blasfemaria contra Deus Satanás pensou que ninguém inclusive Jó poderia amar mais a Deus do que o dinheiro a família e a si mesmo Jó põe por terra e derrota todas essas teses do diabo e deixa claro que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá mas porque em Deus é e nessa conjuntura de tantas tempestades desabando sobre a sua cabeça Jó revela uma paciência triunfadora Deus então se revelou para ele depois dessa expressão de fé Deus abriu as cortinas da eternidade Deus abriu as comportas do céu e derrama sobre ele em torrentes caudalosas a sua majestade a sua glória o seu controle o seu domínio do universo e Deus pergunta para ele de forma tão eloquente fazendo-lhe setenta perguntas setenta todas perguntas retóricas onde você estava Jó quando eu lançava os fundamentos da terra onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra e Deus foi se mostrando para Jó sua grandeza o seu poder a sua majestade e Jó então foi se encolhendo se encolhendo se encolhendo para descobrir as verdades mais gloriosas que mudaram o rumo da sua história porque no sofrimento ele demonstra uma paciência triunfadora primeiro ele reconhece a onipotência de Deus quando ele vai dizer lá no capítulo 42 agora eu sei que tudo podes você e eu como Jó nós temos limitações gritantes intransponíveis mas o nosso Deus tudo pode para ele não tem causa perdida para ele não tem perdão sem não tem pecado sem perdão onde há arrependimento para ele não tem doença incurável para ele não tem casamento irrecuperável para ele não tem problema insolúvel ele tudo pode segundo Jó reconhece que os planos de Deus são perfeitos e eficazes nenhum dos teus planos pode ser frustrado Deus não precisa fazer rascunho em seus planos Deus não precisa lançar mão do plano B porque o plano A fracassou Deus não é pego de surpresa Deus não fica num beco sem saída o plano eterno de Deus é perfeito e a vontade dele é feita e o propósito dele se cumpre você pode ter uma paciência triunfadora quando você compreende que Deus está no controle não tem acaso não tem sorte não tem azar não tem determinismo cego existe uma providência generosa de Deus na sua história Jó é restaurado por Deus quando ele compreende também que ele é uma pessoa limitada ele conhecia Deus só de ouvir falar mas agora os seus olhos contemplam a Deus agora não é teoria agora é prática agora é experiência e é por isso que Jó diante dessa gloriosa manifestação de Deus ele reconhece o seguinte eu me abomino no pó e na cinza quanto mais você conhece a Deus mais consciência você tem de que você é um pecador que você carece da graça que você depende da misericórdia de Deus enquanto Jó orava pelos seus amigos Deus restaurou a sua sorte e tudo aquilo que foi tirado dele nas provas pelas quais passou com paciência triunfadora foram devolvidas para Jó diz a Bíblia que Deus o dá saúde outra vez ele vive mais 140 anos diz a Bíblia que sendo ele já outrora o homem mais rico agora é duplamente o mais rico porque Deus devolve e restitui em dobro o que ele possuía diz a Bíblia que agora os seus amigos que o acusaram tem que vir a ele para Jó interceder por eles para Deus ouvir a oração de Jó e restaurar os amigos você não precisa se defender você precisa andar com Deus porque quando você anda com Deus Deus defende você quando você anda com Deus as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito Deus restaurou o casamento de Jó ele pega os cacos e faz um vaso novo as mágoas as decepções foram superadas e aquele casal voltou a se amar a sonhar a projetar o futuro e Deus restaurou a família de Jó porque ele teve mais dez filhos como outrora tivera dez agora Jó tem dez filhos no céu agora Jó tem dez filhos na terra agora Deus restaura de forma plena a vida de Jó porque este homem foi provado e aprovado esse homem demonstrou uma paciência triunfadora eu quero orar com você talvez você diante das lutas da vida ou até dos reveses da vida você tem cerrado os punhos contra Deus você tem murmurado contra Deus ou você tem demonstrado ingratidão não reconhecendo o bem que já recebeu hoje você pode olhar para a vida de Jó e aprender com ele a esperar em Deus a ter uma paciência triunfadora eu quero orar com você ó Deus eu coloco a vida daqueles que estão nos acompanhando nos assistindo em tuas mãos tu sabes as lutas que estão passando as dores que estão sofrendo e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos eles em nome de Jesus amém amém